Começando. Bom, vai ser realizado o campeonato. Dá um detalhe aqui, por favor. Campeonato Brasileiro de Musculação 90 do... Bora, César Júnior, preste atenção aí. Fechado não, tem que ser mais aberto. Senão não mostra o que é. Isso. Vocês aprendem. Também bota o cameraman que foi fotógrafo de 3x4. É horrível, rapaz. Hein, Jess? Com a gente no programa, rapaziada da musculação. Tem gente de vários estados do Brasil. E com a gente está o Páscoa, que vai apresentar a rapaziada. Bom dia, Páscoa. Um prazer te receber no programa. Parabéns pelo evento, que eu sei que não é fácil fazer isso aqui no Ceará. Porque dificilmente se tem um grande apoio. Mas você não tem aquilo roxo, mas parece que vai fazer a coisa numa boa, né, Páscoa? E aí, bom dia. Bom dia, meu minuto. É muito difícil realmente se realizar competições desse nível. Mas o Ceará, para o Nordeste, está sempre à frente. E a gente está fazendo aí, trazendo aí praticamente o Brasil todo. Já tem 16 estados confirmados, inclusive Rio, São Paulo, Bahia. E eu tenho certeza que o evento será uma beleza. Perfeito. Com a gente aqui, até 65 quilos, categoria Bantan. É o José Arnaldo Santos, de São Paulo. Vamos mostrar, ô César Júnior? Pode cortar nele aqui? Isso. Pode aproximar um pouquinho. O Agnaldo é campeão paulista da categoria até 65 quilos. E está vindo aí para competir com os demais aqui do Norte e Nordeste. Com o Brasil todo, né, mostrando aí que realmente o Brasil está muito bem em musculação. Perfeito. Obrigado, hein, obrigado, Agnaldo. Prazer em te receber aqui no programa. O Edson Serafim até 70 quilos, categoria leve. Ele também é de São Paulo, Passos. Pode cortar nele. É, o Edson é campeão brasileiro da categoria juvenil e está entrando aí pela primeira vez na categoria sênior, né? É uma categoria que ele vai encontrar fortíssimos candidatos, fortíssimos concorrentes, né? Principalmente, inclusive aqui de Fortaleza, do Rio de Janeiro também, que vem aí. Gosto. Isso. A gente pode ver aí, é um atleta muito bem trabalhado e ele vai dar muito trabalho. Ele veio e disse que vinha ser campeão brasileiro mesmo aqui, mas os daqui também estão querendo ser campeão brasileiro e vamos ver como é que vai ficar isso. Perfeito. Obrigado, Edson. Um abraço para ti. O Marcelo Moura, é? É o Marcelo Moura. Moura, Marcelo Moura, acima de 90 quilos, categoria pesada. Prazer em te receber no programa, Páscoa. O Marcelo também é paulista, é campeão acima de 90 quilos, é campeão da Copa Sul-Sudeste. É uma verdadeira montanha de músculo também, mais de 100 quilos de peso corporal. E a gente vê aí que é um excelente atleta. Isso aí é tudo que vocês vão poder ver no sábado, a partir das 19 horas. Aonde? Lá no ginásio coberto, Paulo Sarazate. Quem quiser, também as prévias, elas serão realizadas a partir de 9h30, será cobrado ingresso, tanto nas prévias como na competição final, porque, pra poder ver se custeia uma parte da competição. Perfeito. Obrigado a tua presença, Marcelo Moura. Obrigado. Agora nós vamos ver aí o... Agora o Austin, né? O Austin é um atleta... O Austin, lá da Boa Terra, lá de Salvador, bairro. Prazer em te receber no programa, o Austin. O Austin é outro gigante aí, que tá lá no palco da competição dos campeonatos brasileiros há muito tempo, e também disse que veio pra ser campeão. Esse ano não tem o Wilson Santos, o Wilson Santos tá indo para o Mundial, e eu quero fazer uma observação. Essa competição, ela tem a finalidade principal de selecionar os atletas para o campeonato mundial que será realizado em Graça, na Áustria, agora no mês de novembro, e pra dezembro o Ibero-Americano, né? Os atletas que forem campeões, praticamente, já estão classificados pra essa competição. maior do esporte mundial. Perfeito. Ô Austin, só uma curiosidade, quanto tempo você treina? Briga ainda aí que a gente reproduzir daqui. Quanto tempo você treina? Cinco anos. Cinco anos de treinamento. Existe uma alimentação própria pra isso? Você tem cuidado? Como é que... É difícil manter esse condicionamento aí? Existe, porque se a gente não fizer alimentação, o físico não vem... Um físico adequado, um físico de competição. Não fica como o físico de uma pessoa normal. Perfeito. Beber nada, nem fumar. De maneira alguma, nem fumar. Mas namorar pode? Pode, muito bem. Ah, tá bom, então. Tá melhorando a coisa. Obrigado, prazer te receber no programa. O Olivar Leite é lá do Maranhão, da terra do Jacamo e Pastore. Prazer te receber no programa, Olivar. É, o Olivar tá aí pela primeira vez competindo em campeonato brasileiro. Ele também que é um incentivador tanto da musculação como do aeróbico. E tá aí também pra ser campeão brasileiro. Então, por isso é que eu vou dizer que a briga vai ser muito boa. Muito boa mesmo. Eu quero convidar a todos que participem e que assistam esse campeonato, que homenageiem os atletas do Brasil. Nós teremos atletas, inclusive atletas campeões ibero-americanos, atletas que já participaram, inclusive, de mundial, como Hugo Sebastião, do Rio de Janeiro. Serão uma verdadeira montanha de músculos. Perfeito. Obrigado. Obrigado a tua presença, Olivar Leite. Bom, eu vou convidar agora pra vir aqui conversar com a gente o presidente da Confederação Brasileira de Musculação, que é o José Manuel Correa. Prazer recebê-lo no programa, José Manuel. E vai ser realizado, queria que você falasse sobre o evento, mas realizado já em Fortaleza. Que aqui também me parece que vai ser uma prévia. Você vai levar alguém pra que possa participar na auça do campeonato mundial. Bom dia, um prazer te receber, Manuel. Bom dia, um prazer em todo mundo estar aqui em Fortaleza. Uma grande satisfação nossa. Nós já temos dois atletas classificados para ir à Áustria, em Graz, na terra onde nasceu Schwarzenegger. Vai ser uma grande festa. E neste campeonato, será selecionado outros atletas que poderão ir também a esse campeonato mundial. E, posteriormente, ao campeonato ibero-americano na Venezuela, em Caracas, em 5 de dezembro. O José Manuel Correa, me diga uma coisa. Em termos de Brasil, nós estamos bem em termos internacionais? Nós temos grandes atletas e podemos trazer alguma coisa lá de fora? Temos, sim. Nós temos grandes atletas e, mais do que isso, um grande potencial. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, um grande celeiro de bons campeões futuros. Nós já temos um grande campeão, que é o Luiz Otávio, que vive nos Estados Unidos. Fora o Luiz Otávio, nós temos, pelo menos, uma dúzia de outros bons atletas que, certamente, serão campeões mundiais. A Confederação Brasileira de Musculação tem recebido apoio do governo federal? Tem recebido apoio. Este ano não foi possível verbas, dado a problemas internos da Secretaria de Esportes da República. É, exato. É ano de... Aliás, confusão, inclusive, na presença da República. Completa, completa a confusão. Então, foi difícil para o esporte amador. Realmente foi difícil. Mas esperamos que, em 93, nós vamos conseguir alguma coisa de muito bom. Perfeito. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Vai conhecer Fortaleza? Vou conhecer toda a Fortaleza, se Deus quiser. Muito obrigado. Isso aí, você também entrega aí o meu amigo Páscoa. Muito obrigado. Seja bem-vindo à Fortaleza. Obrigado a sua presença no programa. Vamos treinar, né? Eleninha, você ficou assim, abismado, olhando para a rapaziada. O que foi que houve? Rapaziada bonita, né? Bonita, né? Físico forte. Parece com a gente aqui, né? Beleza. Quem não conhece aqui o irmão, o irmão é que... Aldiz, até você veio para o estúdio, Aldizio. A audiência hoje está... Meu querido doutor Aldizio Bessang, nós morres, segura que eu quero bem. E o clube de regatas do Flamengo.